E aí 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 Certo, clã, agora eu bolei. Botei Foi, eh... padrão Sem ser juta. Agora eu quero ver, leque. Agora eu quero ver, seu cuzão. Quero ver, seu deus, agora. Não, ele, cara, tá de Osiris, a mesma coisa que eu. Ó Peguei. Vai. Ah, achei que tinha caído, mas não caiu, não. Vambora. Agora eu ganho você. Sem ser juta. Hahaha Achei que ele tinha parado, já é. Combou lá, leque. Mas não. Eita, tô mandando uma escova perfeita, leque. Olha lá. Que isso? Habilidade... Ó, 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 o Drift. Uou, o Drift King. Aqui é... Net for Speed. Desafio em Tóquio. Olha lá. Sem... Sem... Sem granada. Ah, fia, como eu queria. Ah, era pra... Se eu soubesse que ia acertar tanto assim... Eu botaria... Era pra mim ter posto mesmo, é, GTA. Vou botar mais... É, mais bomba de aproximação aqui, fia. Te agamar. Pronto. Fudei... Fudi com tudo. Não, fudi não. Vambora. Eu não posso bater, cara. Daquelas batidas... Fortes. Caraca, o Zona já tá no meu popote. Pô, tá aqui atrás de mim, leque. Ele tá querendo pegar meu... Meu vácuo. Ah... Se pudemos. Gusão. Ah, ele foi direto. Como é que é isso? Ele bateu em mim, cara. Errou. Ah, chupa. Não! É... Eu acho que era pra gerar ali, mas não! Vai, vai, vai! Acelera! Acelera que o cara está aqui perto. Vai, mulher, não sei. Errou o checkpoint, Nick! Peguei o checkpoint primeiro. Vai, acelera. Freadinha, freudinha. Soca a freadinha Vai, 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 vamos ganhar Essa bagaça Vai lá, vai lá Nossa, paisagem linda Caralho Mano Mas que caracuzão Ah, velho Como é que eu toco a música? Ah, velho Caracuzão, velho Pronto, fez eu perder Perdi Não consegui chegar perto dele nunca, velho Tudo o que ele fez comigo, velho Simplesmente ele não foi Eu fui, ele não foi Sendo que ele veio mais voar do que eu, tá ligado Ele foi voado igual uma puta Cadê ela Ou ela De repente por isso que ela foi assim Porra Caralho, velho Bolei 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 Não, 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 não cai aqui de novo Não cai, viado Eu falo pra não cair a primeira coisa que essa merda faz Pelo menos eu acho que agora eu não tô mais nesse não Porra Porra, velho Porra, velho Cozona ela Caralho, velho Na moral Ainda tô bolado com aquilo, velho Como é que ela consegue fazer aquilo? Deu um porradão enorme em mim E Continua Conseguiu continuar Ah lá Vamos lá Agora eu não pego a NC não Eu acho 19 segundos só É Não vou pegar não Ó, ó, ó Ah, velho Então é isso aí, pessoal Espero que tenham curtido o vídeo Favorito aí pra ajudar na divulgação Dê um like aí se curtiu E é isso aí Abraço Fique com Deus Fui